Graças a Deus, aquele que tem conhecimento, não se perde pelos problemas que aparecem na vida, sabe resolver. Aqueles que tem fé, não se abalam, são fortes e confiam plenamente naquilo que crê. A fé é o preparo que cada um tem para poder viver. Os que tem fé, encontram as soluções primeiro, porque não se abalam, porque sabem que estão cercados por muitos outros que podem ajudar. Quando você tem fé, e você vive a fé, você não é intransigente, você acolhe, você acolhe e ajuda. Quando a sua alma está intransigente, você acusa, você acusa e cobre. Muitos dos problemas que aparecem são respostas às nossas próprias dúvidas. A falta de conhecimento faz com que hajamos por impulso. O impulso gera essas consequências. Se há solidão, é porque afastamos as pessoas da nossa vida. Se há falta de alegria, é porque não treinamos viver em paz. Tudo que está conosco é nossa criação. Tudo que vivemos é criação nossa. E nós podemos resolver. Para isso é preciso humildade. A humildade fortalece o conhecimento que cada um vai aprender a aflorar o que está dentro de cada um. Tendo humildade, conseguirá vencer. Não existem tantos problemas, ou não existem problemas tão graves. Que existem são pessoas que não têm conhecimento. Mas que outros têm. Não importa a dimensão em que estejam. Quando você crê, vem do mundo espiritual para ti, as soluções que precisam. Aqueles que leram o Evangelho. Aqueles que estudaram o Velho Testamento. Tem centenas, milhares de exemplos. De quantas vezes Deus interviu em favor daqueles que queriam justiça no bem. Quantas vezes movimentaram-se os exércitos do Senhor para defenderem os justos. Quantas vezes o Cristo interviu e intervém até agora na vida de cada um. Aqueles que creem, sentem mais a presença. Aprendem mais. E resolvem mais rapidamente. Conserve essa fé. Fé é um treinamento diário. E você pode praticá-lo. Faça uma experiência com a tua vida. Aprenda. Desenvolva-se. Que você será muito feliz. Deus bendiga. Aprenda. 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 Aprenda.